Atenção, colegas, pois nesse momento exato uma nova remessa de tempestades está começando a surgir e deverá então ao longo das próximas horas do dia de hoje e ao longo das primeiras horas do dia de amanhã chegar ali no estado do Rio Grande do Sul. Essas são tempestades que infelizmente têm a capacidade de se desenvolver demais e gerar vendaval ao risco de granizo e ao risco de chuvará. Observe que agora por volta mais ou menos das 18 horas do dia 18, muitas tempestades estão chegando e saindo da Argentina, adentrando ali no Rio Grande do Sul. Podemos observar que muitas dessas células já estão trazendo consigo o granizo. Temos uma tempestade de granizo passando próximo à Santa Rosa, também nesse exato momento. A atenção então se dará ao longo das próximas horas com uma boa expectativa para alguma tempestade vir e dependendo da situação até trazer algum tipo de avaria. Você, colega morador de São Borja, Ijuí, Tupanceritã, Santa Rosa, aliás, Santa Maria, Alegrete, São Gabriel, Nilpardo, Porto Alegre, Caxias do Sul, Calacuã e áreas próximas a essas cidades precisam ficar vigilantes com o tempo ao longo das próximas horas. Esse é um tipo de configuração de tempo que geralmente traz o granizo. Então tem essa capacidade dentro das próximas horas. Não é de se duvidar que vem ali com alguma ventania. E mais uma vez, como é de costume, a maioria não deve causar estragos. Os estragos são por alguma tempestade, uma, de repente duas, que venham a se formar com muita severidade. Então, no mais, esse aí eu logo trarei novidades sobre o tempo assim que elas se tornarem disponíveis.